Claro, Sérgio! Vem cá! Aqui o carro que vai desamassar o outro carro lá, a gente usa um carro para desamassar o outro carro, então aqui está o carro ali que vai ser desamassado, ok, go ahead! Então... Não aguentou nada, então tem que fazer um... Ok, chega! Chega! Chega, rapaz! Ué, que negócio! É porque deu o sinton de incêndio! Ele deu o sinton de incêndio! Não desamassou nada! Essa máquina de chassi não é muito boa não! Aí, ó! Não desamassou nada! Não desamassou nada! Como é que para agora? Vê se filmou aqui! O bombeiro está ouvindo aí! Como é que apaga aquilo? Stop! Cadê o stop? O stop está aqui! Cadê o stop do trem? Aí, já parou! Não, tá...